Vem! Portal Forrozão do Madeira É o zinco do forró sem defende, negão! Tchau, a rédea total, a rédea total Tchau, ei, ei, tchau, a rédea total, a rédea total Tchau, eu queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-lua Te dar um beijo de sol, um beijo de juba Eu quero que você me guarde seu pensamento Eu quero que você me dê o seu travesseiro Quero que você me jogue seu julgamento Eu quero ter você no defendeiro Quero ser o sol que ilumina sua manhã Quero ter você, quero ser sua manhã Tchau, a rédea total, a rédea total Tchau, ei, ei, tchau, a rédea total A rédea total, a rédea total Tchau, ei, ei, vamos balançar, meu irmão É o esquema no forró Ao vivo, volume 8, negão A manzada da feira tá em peso aí Um abraço pro esquema no forró, negão Tchau, a rédea total, a rédea total Tchau, ei, ei, tchau, a rédea total A rédea total Tchau Eu queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-lua Pra te dar um beijo de sol, um beijo de chuva Eu quero que você me envolve em seu pensamento Eu quero que você me dê o seu travesseiro Quero que você me enxugue em seu julgamento Eu quero ter você em fevereiro Quero ser o sol que ilumina sua manhã Quero ter você, quero ser sua manhã Tchau, a rédea total, a rédea total Tchau, ei, ei, tchau A rédea total, a rédea total Tchau, ei Te espero, a gente Te quero agora e sempre Prepara a mão pra cima, tiro o pé do chão Busquego do forró, ó balançado Eu quero que você me enxugue em seu julgamento Eu quero que você me dê o seu travesseiro Quero que você me enxugue em seu julgamento Eu quero ter você em fevereiro Quero ser o sol que ilumina sua manhã Quero ter você, quero ser sua manhã Tchau, a rédea total, a rédea total Tchau, ei, ei Tchau A rédea total, a rédea total Tchau, ei, ei, tchau Arrede o total, arrede o total Fora a tchutchuta, negão Vem Valeu Portal Corroção do Madeira Vamos balançar, negão É os quem que não forroba o nome hoje, pai Bora amarar a variedade Tu curti variedade pra vocês, negão Vamos balançar Olha o gordinho aí Chega, vem pra cá, bota pra mexer aqui em caixão Tocou com o meu corpo em caixão Bota pra dedê, ela vai dançar Não sou nessa parte dela, vai pirar Chega, vem pra cá, bota pra mexer aqui em caixão Já tem o corpo no meu corpo em caixão Bota pra dedê, ela vai dançar Não sou nessa parte dela, vai pirar Bola, rebola Mexe, mexe Bola, rebola Mexe, mexe Vem Tira a sua roupa só pra mim Vem, vem Ou tira a roupa só pra mim Eu já tô ficando doidinho Ou tira a roupa só pra mim 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 Bola, Maral, essa é tua Eu tô ficando doidinho Ou tira a roupa Tira, tira, tira o pé do chão Chega, vem pra cá, bota pra mexer aqui em caixão Teu corpo no meu corpo em caixão Bota pra dedê, ela vai dançar Não sou nessa parte dela, vai pirar Chega, vem pra cá, bota pra mexer aqui em caixão Teu corpo no meu corpo em caixão Bota pra dedê, ela vai dançar Não sou nessa parte dela, vai pirar Bola, rebola Mexe, mexe Bola, rebola Mexe, mexe Tira a sua roupa só pra mim Bola, danado Ou tira a roupa só pra mim Eu já tô ficando doidinho Ou tira a roupa só pra mim Ou tira a roupa só pra mim Tira a roupa só pra mim Eu já tô ficando doidinho Ou tira a roupa Tira, tira, tira o pé do chão Vem, você vem me encontrar Me abraçar E me chama pra dançar Olha os quebrancorró, negão Quando chego Você vem me encontrar Sebra o camisinho Para pra dançar, negão Me abraçar E me chama pra dançar Mas vou abraçando você Com esse teu reino de olhar Tô mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Mas vou abraçando você Com esse teu reino de olhar Tô mais um passo à frente A galera, todo mundo comigo Tira o pé do chão Vem comigo assim Vem Chegando mais sucesso Portal porrozão do Radeira Por si, nos queima no porró Chegando mais sucesso Vem, vamos lançar Vem, danado Segura, tchutchu, danado Vamos lançar, meu filho Oh, essa cara desgraçada Que dor de cabeça Eu não tô bebendo nada, por favor me esqueça Essa cadeia que é dançada e soltou o pó Quem quiser ir pra balada, curta a roupa só Não quero beber, não quero fumar, não quero sair, quero descansar Para o som aí, hoje eu não vou não, pra você me tirar daqui Não vou pra curtir o quê? Não quero beber, não quero fumar, não quero sair, quero descansar Para o som aí, hoje eu não vou não, pra você me tirar daqui Não vou pra curtir o quengão, hoje é segunda-feira, meu amigo passa Eu tô de ressaca, eu tô de ressaca Hoje é segunda-feira, eu não quero graça Se não tiver o quengão, vou ficar em casa Ei! É o esquema do porró! É show! Pode balançar, pode balançar Pode copiar, negão Ô, ressaca desgraçada, que dor de cabeça Eu não tô bebendo nada, por favor me esqueça Ô, ressaca desgraçada, hoje soltou o pó Quem quiser ir pra balada, curta a roupa só Eu quero beber, não quero beber, não quero fumar, não quero sair, quero descansar Para o som aí, foi ou não, pra você me tirar daqui Só vou pra curtir os quengão Hoje é segunda-feira, meu amigo passa Eu tô de ressaca, eu tô de ressaca Hoje é segunda-feira, eu não quero graça Se não tiver o meu gordinho Se não tiver o meu gordinho Ô, ricara em casa Vamos balançar Vamos balançar, vamos balançar É o esquema do porró, negão E a moça, ela pode copiar, hein A diferença tá no ar, negão Portal Forrozão do Fazenda É o esquema do negão, olha É o esquema do porró Ao vivo, negão Ele fica assim Menina da pele, carrega Seu cupo é maçã igual maçã Seus olhos são azul da cor do céu Seus beijos têm um sabor de mel Menina da pele, carrega Seu cupo é maçã igual maçã Seus olhos são azul da cor do céu Seus beijos têm um sabor de mel Eu quero, eu quero, quero teu calor Louca, apaixonado, onde que estou Vivo sofrendo, sem carinho, em busca do amor Vivo sofrendo, sem carinho, em busca do amor Eu quero, eu quero, quero teu calor Louca, apaixonado, onde que estou Vivo sofrendo, sem carinho, em busca do amor Vivo sofrendo, sem carinho, em busca do amor E a negada pode copiar que a diferença tá no ar, meu filho Menina da pele de avelã, seu corpo é maço e mal maçã Seus olhos são azul da cor do céu, cerveja tem um sabão de mel Menina da pele de avelã, seu corpo é maço e mal maçã Seus olhos são azul da cor do céu, cerveja tem um sabão de mel Eu quero, eu quero, quero teu calor, louco apaixonado por ti estou Vivo sofrendo sem carinho em busca do amor Vivo sofrendo sem carinho em busca do amor Eu quero, eu quero, quero teu calor, louco apaixonado por ti estou Vivo sofrendo sem carinho em busca do amor Vivo sofrendo sem carinho em busca do amor Eu quero, 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 eu Gostosa, cheirosa, ela tem um ciclo lindo de dança Poderosa, maravilhosa, e a galera paga a palma Vê seu corpo balançar, dançou de cicletinha A galera se agudiu, ela já foi rompeira Mas gostosa do Brasil, chamei de piriquete Ela já se destacou, no imbal da sinfonia a galera balançou Dançou com todo mundo, com ninguém ela picou No imbal da sinfonia a galera balançou Dançou com todo mundo, com ninguém ela picou No imbalo dos gringuinhos Gostosa, cheirosa, ela tem um ciclo lindo de dança Poderosa, maravilhosa, e a galera paga a palma Vê seu corpo balançar, dançou de cicletinha A galera se agudiu, ela já foi rompeira Mas gostosa do Brasil, chamei de piriquete Ela já se destacou, no imbalo dos gringuinhos A galera balançou Dançou com todo mundo, com ninguém ela picou No imbalo dos gringuinhos, com ninguém ela picou Vê se numa nega boa, que ninguém nunca pegou E os gringuinhos tá tocando, vamos lá, meu irmão Vê se numa nega boa, que ninguém nunca pegou E o menino sai aí, colosinha, nela galera A galera parou Vê se numa nega retada, danada Não consigo muitas horas, doze horas sem te ver O meu coração implora com saudade de você Não consigo muitas horas, doze horas sem te ver O meu coração implora com saudade de você É com você, meu bem, tudo que eu quero Esse corpo lindo, esse teu sorriso que eu sempre quis Teus olhos me encantam, teu olhar venero Esse corpo lindo, meu bem, é tudo que eu quero Não consigo muitas horas, doze horas sem te ver O meu coração implora com saudade de você Não consigo muitas horas, doze horas sem te ver O meu coração implora com saudade de você É com você, meu bem, tudo que eu quero Esse corpo lindo, esse teu sorriso que eu sempre quis Teus olhos me encantam, teu olhar venero Esse corpo lindo, meu bem, é tudo que eu quero Oh, coisa boa, negão Vamos balançar! Portal Porrozão do Madeira Vamos embora, vamos embora, meu irmão Tira o pé do chão, que é o esquento do porró Bora, Aldinho, essa é tua, macho ré, hein? Hein? É verão, é muito som na praia Eu te vi toda linda gatinha, roseada O seu corpo, parecia uma sereia Muito bela e cantada Deitada na areia Tira o pé do chão, meu irmão Eu me apaçonei, oh, na, na, na Uma primeira vez, oh, na, na, na Você me fez de soro, oh, na, na, na Feito isso de amor, oh, na, na, na I gotta be love you, na, 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 na I gotta be love you, na, 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 na Chama lá, tutu, na, 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 na I love you, na, 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 na É verão É muito som na praia Eu te vi toda linda gatinha, bronzeada O seu corpo, o seu corpo, o seu corpo Parecia uma sereia Muito bela e cantada Deitada na areia Tira o pé do chão, minha galera Eu me apaçonei, oh, na, na, na Uma primeira vez, oh, na, na, na Você me fez de soro, oh, na, na, na Feito isso de amor, oh, na, na, na I gotta be love you, na, 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 na I gotta be love you, na, 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 na Chama lá, tutu, na, na, na I love you, na, 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 na Tira o pé do chão, minha galera É verão É muito som na praia Eu te vi toda linda gatinha Bronzeada O seu corpo, o seu corpo, o seu corpo Parecia uma sereia Muito bela e cantada Deitada na areia E a moçada tira o pé do chão Eu me apaixonei, oh, na, na, na Uma primeira vez, oh, na, na, na Você me fez de soro, oh, na, na, na Eu te sou de amor, oh, na, na, na I gotta be love you, na, 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 na I gotta be love you, na, 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 na Chama lá, tutu, ca, na, na, na É nobinho, na, 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 na E a moçada tá de parabéns Portal forrozão do madenda Portal forrozão do madenda Chegando mais sucesso pra você O som já tá tocando Agora não tem mais jeito Se liga na parada Eu sou Gordino Reboleixo A moda do chapeco É claro que todo mundo viu O Reboleixo Kengo Invadiu todo o Brasil Não é punk, não é samba Nem pagode rock É claro que estou falando O Reboleixo Pop É pop, é pop No Reboleixo Pop O son já tá tocando Agora não tem mais jeito Se liga na parada Eu sou Gordino Reboleixo A moda já pegou É claro que você viu O Reboleixo Kengo Invadiu todo o Brasil Não é punk, não é samba Nem pagode rock É claro que estou falando O Reboleixo Pop É pop, é pop No 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 Reboleixo Pop Vamos lançar! Vem! Vem! Uh! Busquei todo o forró É! Bora, Maral! Tanado! Segura do gostinho, macho rei Arrocha o segredo, esqueiro, macho Valeu, minha galera! Beleza! Vem! Portal Forrozão do Madeira Nova lança! É o estilo do Forro Vivo! Volumiota! Tá doida, tá doida, tá pensando que eu chorei por você Tá doida, tá doida, tá doida, tá pensando que sou uma fera indomada Ninguém nunca brigou com os meus sentimentos E que eu te avisei tem que ser biel Por quem engana hoje vai chorar e sofrer Depois meu mundo agira, agira Ela me cabelou, só vacilou Mas eu vacinei o meu coração, protegido ele de você Meu mundo a gira, gira, ela me cabelou, chorou por amor E a levantou, chorou, chorou e aprendeu com a dor A não brincar de amor É o esquema do forró e o contato para a show 92, 31, 48, 01, legal Alvinho, meu pai, 69 Portal Forrózão do Madeira É, o esquema do forró é o ritmo do nerd Um abraço pro nosso amigo Chiquinho Você é o cara, meu irmão Segura a dique Grande dique vigarista Um abraço É, esquema do forró Em ritmo do melódio Quero ver todo mundo dançando com esquema do forró Eu, quando te encontrei, brilho em teu olhar eu vi, brilho em teu olhar eu vi Mas, não posso imaginar onde tem você pra mim, onde tem você pra mim Não, mas o meu coração não paro de pensar em ti, não paro de pensar em ti Um beijo na boca, pra ser lá nosso amor Saudade tão louca, de mansinho, triste de amor Não, não deixe sofrer, o meu coração não se pode viver Na solidão, não, não deixe sofrer, o meu coração não se pode viver Na solidão, conta pro maninho, não preciso de carinho Não, não deixe sozinho, que eu não posso suportar Volta pro meu ninho, conta pro maninho, não deixe sozinho Não, não deixe sozinho, que eu não posso suportar Eita, os quinto do forró, é o ritmo do melody Eu, quando te encontrei, o brilho teu olhar eu vi Um brilho teu olhar eu vi Mas, não posso imaginar Pedi ter você pra mim Pedi ter você pra mim Dá, faz o meu coração Um beijo na boca, pra ser lá nosso amor Saudade tão louca, de mansinho, triste de amor Não, não deixe sofrer, o meu coração não se pode viver Na solidão, não deixe sofrer, o meu coração não se pode viver Na solidão Volta pro maninho, eu preciso de carinho No caminho, não deixe sozinho, que eu não posso suportar Volta pro meu ninho, eu preciso de carinho No caminho, não deixe sozinho, que eu não posso suportar Vem! Vem, meu irmão! É os quinto do forró, o gordinho bem pesado agora Falou de oito, vamos balançar Os quinto do forró, é o ritmo do melody Vamos balançar, meu irmão! Ei! Os quinto do forró, é o ritmo do melody Fala, bacinho! Olha, nós precisamos conversar Do jeito que está, não dá pra aguentar Toda noite é a mesma história Mesmo o papo está difícil de acreditar Seus beijos não mantêm o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga, por favor Só explicaria seu desprezo Entenderia que acabou É meu amor É meu amor O meu corpo Sente a falta do seu corpo Do seu rei Você parece um anjo que caiu do céu Quando você anda Ai, meu Deus do céu Olha, nós precisamos conversar Do jeito que está, não dá pra aguentar Toda noite é a mesma história Mesmo o papo está difícil de acreditar Seus beijos não mantêm o mesmo sabor Seus beijos não mantêm o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga, por favor Só explicaria seu desprezo Entenderia que acabou Em meu amor Em meu amor O meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu rei do sedutor Em meu amor Em meu amor O meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu rei do seu corpo Do seu rei do sedutor Onde você está, amor? Eu quero te ver Me dê o seu endereço Que o mototaxe Que o mototaxe Sem a rir em busca de você Onde você está, amor? Eu quero te ver Me dê o seu endereço Que o mototaxe Sem a rir em busca de você Queria que você soubesse Quem és meu amor E é por isso que estou pedindo Venha, por favor Venha de mototaxe Venha com segurança Eles sabiam que estou A noite é uma criança Venha de mototaxe Venha com segurança Eles sabiam que estou E quando você chega A noite é uma criança Onde você está, amor? Eu quero te ver Me dê o seu endereço Que o mototaxe Sem a rir em busca de você Onde você está, amor? Eu quero te ver Me dê o seu endereço Que o mototaxe Sem a rir em busca de você Queria que você soubesse Quem és meu amor E é por isso que estou pedindo Venha, por favor Venha de mototaxe Venha com segurança Eles sabiam que estou A noite é uma criança Venha de mototaxe Venha com segurança Eles sabiam que estou Quando é uma criança Venha de mototaxe Venha com segurança Eles sabiam que estou E quando você chega A noite é uma criança Vem com mim A noite é uma criança Oh, 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 oh Valeu, galera Portal Forrozão do Madeira Minha mulher não deixa eu sair Ai, meu Deus Por que não deixa? Eu não sei o que eu posso, mas Ei! Oh, mulher, deixa eu sair Pelo amor de Deus Ei! Ei! Tu quer beber? Não quero não Não quer por quê? Por nada não Tu quer fumar? Ah, ah Não quer por quê? Oh, não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Quero não Posso não Oh, não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Quero não Posso não Ei, no meu cusquinha, vamos sair, vamos beber, vamos curtir, se divertir E aí, lá em Marni, tem cabeça de gato? Vou não, quero não, canso não, e a mulher não deixa não, quero não, posso não Vou não, quero não, posso não, e a mulher não deixa não, quero não, posso não Ei, tem duas nega? Vamos arrastar, puxa a tua que o bicho vai encaixar Quem é os dois? É boiolão? Vai ou não? Vou não, quero não, posso não, e a mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, quero não, posso não Eita, mulher enganada, ô mulher deixa eu sair, deixa, hum hum, só um pouquinho, tomar uma cristal, hum hum, meus amigos Ei, tu quer beber? Quero não, não quer por quê? Por nada não, tu quer fumar? Ah, ah, não quer por quê? Por nada não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, quero não, posso não Ei, no meu busquinha, vamos sair, vamos beber, vamos curtir, se divertir E aí, lá em Marli, tem cabeça de touro? Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, quero não, posso não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, quero não, posso não Ei, tem duas nega? Vamos arrastar, puxa a tua que o bicho vai encaixar E aí, tu é boiolão? Tu vai ou não, diabo? Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, quero não, posso não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, quero não, posso não Ei! Meu Deus, o que que eu faço? A minha mulher não deixa eu sair Ô mulher, pelo amor de Deus, deixa eu sair Deixa eu tomar mais que está com meus amigos Vai, vai, vem Agora eu vou mudar de ideia, a mulher não manda mais de mim não, vamos lançar, hein Agora eu vou sair, pode me convidar toda a galera que eu curtir os queim do porró Ei! Vamos sair! Eu quero sim! Por que tu quer? Sou presta sim! E aí? Vamos beber? Quero sim! Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim Ei! Vamos sair! Eu quero sim, por que tu quer? Sou presta sim, tu quer fumar? Eu quero sim, vamos sair Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim Ei! Agora sim, agora eu tô bebendo todas do mar, meus amigos Vamos alheçar Valeu, galera Hum, amizou Portal Corrosão do Madeira Baredão que é paredão, só toca outra, só toca outra Baredão que é paredão, só toca outra, só toca outro pipoco do quengão Vamos alheçar É os quengos do corró Vamos milhão, que legal Sou playboy, sou pegador, caça-seiro, no meu carro tem som Gazeteiro, não discute como é som, que eu sou foda E quando eu toco o quenguinho, a galera encosta, sou playboy, sou pegador Caça-seiro, no meu carro tem som, caceteiro, não discute como é som, que eu sou foda Quando eu toco a pisadinha, a galera encosta Venha querendo você, querendo nascer de banda ultrapassada E quando o som tocar, alguém me perguntar, tira esse CD aí, tira esse CD aí, tira esse CD aí É o quenguinho, essa moçada, sou playboy, sou pegador Caça-seiro, no meu carro tem som, caceteiro, não discute como é som, que eu sou foda E quando eu toco a pisadinha, a galera encosta, sou playboy, sou pegador Caça-seiro, no meu carro tem som, caceteiro, não discute como é som, que eu sou foda E quando eu toco a pisadinha, a galera encosta, sou playboy, sou pegador Caceteiro, no meu carro tem som, caceteiro, não discute como é som, que eu sou foda E quando eu toco a pisadinha, a galera encosta, sou playboy, sou pegador Cachaceiro no meu carro tem um som Cacheteiro não discute com o meu som Quem eu sou bota E quando eu toque a pisadinha a galera encosta Não venha querendo você Querer me interceder E bando outra passada E quando o meu som tocar Quando ele me perguntar Tira esse CD aí, tira esse CD aí Tira esse CD aí É o corpinho dessa moçada Sou bem boy, sou pegador Cachaceiro no meu carro tem um som Cacheteiro não discute com o meu som Eu sou bota E quando eu toque a pisadinha a galera encosta Eu sou playboy, sou pegador Cachaceiro no meu carro tem um som Cacheteiro não discute com o meu som Eu sou bota E quando eu toque o rusqueguinho A galera encosta, negão Vem! Vamos balançar, vamos curtir, vamos dançar Swing, vem! Ai! Chegando a mais sucesso pra você Vamos dançar Segura o palmezinho danado Os quem é o menção Faz a perna delirar Os quem é o menção Faz a perna delirar Chega de pedir mais uma chance Procure outro nosso e não preciso de você Aquele instante que foi bem te apaixonando E delirei naquela nave e decidi É mais você Eu me precisava sempre novidar E sua saiguinha para vaciar Você toda sapatinha se pedindo de mocinha Com o homem considerado a detonar Eu juro você vai pagar e vou botar Eu vou botar na bola para quem mexer A perna todo mundo vai vaciar Eu vou botar Eu vou botar na bola para quem mexer Passa as que quiser Sou quem que eu sou bilé E dei assanhado Faz a conta diferente E de uma morena me estremece Com o seu ritmo em corpete Eu me precisava sempre dovidar E sua saiguinha para vaciar Você toda sapatinha se pedindo de mocinha Com o gordinho considerado a detonar Eu juro você vai pagar e vou botar Eu vou botar na bola para quem mexer A perna todo mundo vai vaciar Eu vou botar na bola para quem mexer A perna todo mundo vai vaciar A perna todo mundo vai vaciar Os que engamem do som Mas a perna delira Os que engamem do som Mas a perna delira Chega de pedir mais uma chance É curioso do lance Não preciso de você Aquele instante que vou me te apaixonar Eu te entenderei naquela nave E decidir É mais você Eu me precisava sempre dovidar E sua saiguinha para vaciar Você toda sapatinha se pedindo de mocinha Com o gordinho considerado a detonar Eu juro você vai pagar e vou botar Eu vou botar na bola para quem mexer A perna todo mundo vai vaciar Eu vou botar Eu vou botar na bola para quem mexer Mas as que quiser Mas as que quiser Sou corquinho e sufilé E quem é assanhado Pois a conta é diferente E de uma maneira me estremece Com seu ritmo e confete Eu me deixava sempre doida E sua saiguinha para vaciar Com você toda sapatinha se mexer E sua saiguinha Com o gordinho considerado a detonar Eu juro você vai pagar e vou botar E vou botar a bola para quem mexer A perna todo mundo vai vaciar Eu vou botar a bola para arremessar a pedra, todo mundo vai fazer Eu vou botar a bola para arremessar a pedra, todo mundo vai fazer Eu vou botar a bola para arremessar a pedra, todo mundo vai fazer Bora balançar, meu irmão! Segura a ponça, o danado! Bora, negão! Um abraço dos químicos do corraim! Bora, ser cantor! Um homem que não gosta de tomar nada Vamos balançar! Ei! Se a lei agora é seca, negão! Vamos seca tudo! Vamos balançar! Vamos ver se hoje eu vou marcar pra tomar cana Vou sair com meus bacana estribado de borró Quero ver a turma na bagasta Ou se vai rolar caçaça vai ter chuva de goró Vamos soma, goró! Vamos soma, goró! Anota o nome, mete o tubo! Ei! Mas se a lei agora é seca, diz assim Vamos seca tudo! Tudo! Vamos seca tudo! 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 Vamos seca tudo! Tudo! Vamos seca tudo! 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 Vamos seca tudo! Ouvir, esquecer, veio eu disse Vamos seca tudo! 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 Vamos seca tudo! 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 Vamos seca tudo! Você e a lei agora é seca, diz assim Vamos seca tudo, negão! Ha, ha, ha! É, os queigam no gorró! Ao vivo, negão! Volume 8! Vim! Uh! Ha! Vamos ver se hoje vou marcar pra tomar cana Vou sair com meus bacana estribado de borró Quero ver a turma na bagaça Hoje vai rolar caçaça, vai ter chuva de goró Vamos soma, goró! 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 Mamãe de anda! Vem me convencer! Chegou fim de semana, vou preparar, vou beber Carro da latinha, nosso nome, meto tudo Vem! As se a lei agora é seca, eu disse Vamos cega tudo! Tudo! Vamos cega tudo! 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 Vamos cega tudo! Tudo! Vamos cega tudo! O uísque sem ver, eu disse Vamos cega tudo! Eu disse, tudo, tudo! Quingo bonca tudo, eu disse Tudo, tudo! Vamos cega tudo! Os quengam pronto o sono, eu disse Vamos cega tudo! Se a lei agora é seca, eu disse Vamos cega tudo! Bora Moisés, o homem que gosta de melar o pinto Bora meu irmão Segura Raimunda, segura Raimunda É o esquerdo sem defesa Portal Corrozão do Madeira O que todos querem são separar nós dois Você é o que eu quero, eu continuo a chamando E não tô nem aí porque os outros vão dizer Você é o que eu quero, ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sigo pra você Dizem que eu não percebo medo e confusão Querem nos afastar, acabar com nosso amor Tira você de mim O nosso amor Deus quer por um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Deus quer por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você E não importa o que eu vou dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que eu vou dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só Pode ter certeza Sem você não sou nada Você será pra sempre a minha eterna namorada E ninguém faz ideia O quanto eu te quero O quanto eu amo você Eu sou retrato de um homem apaixonado Pode ter certeza Eu quero só estaria sempre ao seu lado Você é minha vida Do início ao fim É tudo pra mim O nosso amor Deus quer por um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Deus quer por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você E não importa o que eu vou dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que eu vou dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Danada Segura nosso dançarino Pisadinha do Belmonte Essa é tua, negão Uma rocha Vamos balançar A pisadinha do gordinho Pode ter certeza Sem você eu não sou nada Você será pra sempre a minha eterna namorada E ninguém faz ideia O quanto eu te quero O quanto eu amo você Eu sou retrato de um homem apaixonado Pode ter certeza Estarei sempre ao seu lado Você é minha vida Do início ao fim É tudo pra mim O nosso amor Você quer por um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Você quer por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você E não importa o que eu vou dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que eu vou dizer Eu quero só você Eu quero só você Vamos balançar Portal forrozão do madeira Vamos balançar negão Tira você Tira você A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não teria a proposta, os homens traem Ok, é muito bom, a gente leva a mulherada Por um hotel de ilusão, os homens traem Ok, a gente gosta, se não tivesse traição Eu não teria a proposta, os homens traem Ok, é muito bom, a gente leva a mulherada Por um hotel de ilusão Vamos lançar, meu irmão E essa porcalera do caldo e folha aí, hein? Vamos lançar, vamos curtir É o gordinho, meu irmão Vem, vamos gomizinho, pode dar pra roçar Vem O nosso amor tá quase acabando Tá você me aturbitando, não para de me xingar Se encher o carro em casa, você diz que eu namorando Já não tô mais se importando, essa mania de falar O nosso amor tá quase acabando Tá você me suportando, não para de me xingar Se encher o carro em casa, diz que eu tava namorando Já não tô mais comentando, já tô pra te disfarçando Aí a paciência vai inventar você Agindo desse jeito só vai me perder Até parece que você não é normal Por onde você passa quebra-pau Quebra-se quebra-pau Quebra-guota-roupa, quebra-cama, depois sala A violenta tá querendo é me quebrar Ai, quebra-se quebra-pau Quebra-guota-roupa, quebra-cama, depois sala Que me ama nesse jeito assim, não dá Eita a mulher assim, a ciuma, tá engrequeira A violenta tá querendo é me quebrar É os gangos do porró, meu irmão O neguinho vem pesado agora Vamos balançar, vamos Bota esse CD pra rodar, meu irmão Vamos balançar, vamos curtir, vamos dançar Vem! Todo mundo dormando no canega com os gangos do porró Olha que eu sou o cara muito estribado Tô cheio de mulher aqui do meu lado Eu tenho uma gatinha gostosa que eu quero Ela só toma chope no caneco Olha que eu sou o cara muito estribado Tô cheio de mulher aqui do meu lado Eu tenho uma gatinha gostosa que eu quero Ela só toma chope no caneco Eu disse toma no caneco, neco, toma no caneco Ela só toma chope no caneco Olha que toma no caneco, toma no caneco Ela só toma, sobe no caneco, eu disse toma no caneco, toma no caneco Ela só toma, sobe no caneco, eu disse toma no caneco, o neco toma no caneco Ela só toma, sobe no caneco, vamos lançar, negão Bora Moisés, seu danado Olha que eu sou o cara muito estribado, tô cheio de mulher aqui do meu lado Eu tenho uma gatinha gostosa que eu quero Ela só toma, sobe no caneco, olha que eu sou o cara muito estribado, tô cheio de mulher aqui do meu lado Eu tenho uma gatinha gostosa que eu quero Ela só toma, sobe no caneco, eu disse toma no caneco, o neco toma no caneco Ela só toma, sobe no caneco, eu disse toma no caneco, toma no caneco Ela só toma, sobe no caneco, eu disse toma no caneco, o neco toma no caneco Ela só toma chupi no caneco, eu disse toma no caneco, toma no caneco Ela só toma chupi no caneco, ama dançar, irmão Olha o corrinho É o esquema do corró, rola o biote, legal O coisa boa é essa Portal Formação do Madeira